Apelidado de gato angorá, ou apelance angorá, uma raça de gato com pelo comprido e fino e citado 34 vezes na delação de um ex-executivo da empreiteira Odebrecht, Moreira Franco ganhou ontem mais uma vida, podemos dizer assim. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, manteve a nomeação do PMDBista como ministro, no cargo de secretário da presidência. Com isso, Moreira Franco garante o direito ao chamado foro privilegiado. O decano do Supremo Tribunal Federal disse em seu despacho que a nomeação não configura, por si só, desvio de finalidade. Augusto Nunes, bom dia. Começo com você, começo com você, quero saber, estou preocupado, saber se você digeriu bem essa informação, essa decisão, na verdade, do ministro Celso de Mello. Não digeri, não digeri. Quanto mais longo é o voto do Celso de Mello, mais complicado é a digestão. Fala, bom, e fala uma língua estranha, né, ainda não sei falar, que eles conversam. Vale a pena só comentar, é mais divertido comentar a origem do apelido, né, o Angorá. O Brizola é definitivamente um dos maiores criadores de apelido da história, porque ele chamava, por exemplo, o Paulo Brossard, que falava empolado e tal, de Rui Barbosa em compota. Já desmoralizava o grande Paulo Brossard no começo do discurso e foi ele que chamou Moreira de Angorá e parece mesmo um Angorá. Parece tanto, o apelido é tão bom, que o departamento de propinas e licitações... Incorporou. Incorporou. E mais, é ele um dos grandes representantes aí da figura do genro no Brasil, né. O Amaral Peixoto, de quem ele é genro, foi genro de Getúlio Vargas. Ele era ajudante de ordens. Quando ele se tornou o marido da Alzirinha, que era a filha caçula do presidente, ele ganhou o apelido de Alzirão, dado pelo povo, mas ganhou também o posto de almirante. Ele não sabia distinguir, eu escrevi outro dia sobre isso, ele não sabia distinguir a proa da popa, mas virou almirante. Nunca comandou um barco. O Amaral seria sogro do Moreira Franco, que se casou com a Celina Vargas do Amaral Peixoto, uma grande figura, aliás. E ele é sogro, não sei se foi pro Castigo, Vingança do Destino, ele é sogro do Rodrigo Maia. Então, continuam os genros. E ele agora, todo mundo com foro privilegiado. Isso aí é muito bom. Tchau. Tchau.